O presidente Lula será ouvido mais uma vez pelo juiz tucano Moro, lá no Paraná, por uma operação lava-jato que foi feita para caçar o presidente Lula. Só serve para isso, porque é incapaz de ouvir um Aécio Neves com o primo dele, que carregou malas de dinheiro aqui por Minas Gerais afora, pego com a boca na botija, 500 mil em cada mala, fotografado, 2 milhões que ele pediu de propina. Mas isso o Moro não vê e não quer ver. O Geddel com apartamento de dinheiro, que era mala para entregar também para Michel Temer, mas parece que vai sobrar só para o bandido do Joesley. Os outros bandidos, como são tucanos, perdoados serão. Aliás, tucano no Brasil foi feito para ficar fora de jaula e fora de cadeia, faça o que quiser. Então é revoltante ver amanhã um presidente como o Lula, que não encontrar absolutamente nada contra ele, a não ser a vontade das elites em desmoralizar aquilo que o povo conquista, tendo que se apresentar na frente de um juiz eco, que recebe mais de 100 mil reais por mês, ultrapassando o teto e, portanto, fora da lei, e que tem denúncias da sua esposa, que ele simplesmente se nega a investigar. Mas isso tudo pode, como pode Aécio Neves fazer o que quiser, pode o Geddel fazer o que quiser, pode o Temer fazer o que quiser. A justiça só serve para incriminar um lado, que é o lado do povo, são as elites, a casa grande, perseguindo a senzala. Isso foi a vida inteira no Brasil. Sofreu com isso o nosso povo a vida inteira. Sofreram os escravos, Getúlio tentou e conseguiu muita coisa para os trabalhadores, foi também perseguido, assim como foi Jango, Brizola, Lula, Dilma. É a sina do povo brasileiro ter que lutar e ser perseguido pelas elites dominantes desse país. Alguém disse aqui que o pobre não está comendo mais carne, o Brasil está voltando para o mapa da fome, as pessoas estão perdendo até o Bolsa Família. E o Moro vai escutar o presidente Lula, porque, segundo ele, o presidente Lula poderia ter usado, poderia ter usado uma casa que não é dele, um sítio que ele usou, que era de outro, mas que poderia ter sido feita obra apenas para agradá-lo. Imagina, essa é a preocupação do Ministério Público, porque é a preocupação da Rede Globo e das elites brasileiras, para cada mentira inventada, misturando na consciência das pessoas, porque cada dia uma notícia, é um capítulo de uma novela, mas a novela sempre falta a preferência dela, que é fazer do povo brasileiro e de Lula um vilão. E é feito isso para dizer ao povo brasileiro que não adianta resistir, que aquilo que foi feito da resistência será vencido pelas elites. É como querer dizer que nós não tivéssemos possibilidade de vencer. É isso que as elites colocam o tempo inteiro, e é contra isso que a gente tem que reagir. As pessoas precisam acordar, a classe média precisa acordar, precisa sair do preconceito e da frente da Rede Globo e pensar, ver a situação real das coisas que estão acontecendo. Olhar para o povo brasileiro e ter solidariedade. Lula, guerreiro, do povo brasileiro! Lula, guerreiro, do povo brasileiro!